Estamos ao vivo com informações de última hora. Uma explosão acaba de acontecer em um posto de gasolina. Em um outro ponto da cidade, um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício. Entre os feridos estão os policiais Ward e Jacobi. As investigações apontam o envolvimento de gangues de orcs, elfos e humanos que disputavam a posse de um artefato de alto poder de destruição. A polícia emitiu um alerta para a população evitar as ruas hoje, dia 22 de dezembro. Permaneça em local seguro e assista como toda essa história termina em Bright, um novo filme de Will Smith na Netflix. Voltamos ainda hoje com novas informações.